Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora nesta quinta-feira 22 de fevereiro sobre a décima rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Nada mudou em nada, como assim Ademar, nada mudou em nada. O G8 nós temos os mesmos oito colocados, o líder continua o mesmo, o segundo colocado continua o mesmo, a ferroviária terceira colocada continua a mesma, os oito, não é mudança aqui e tal, um era quinto, foi sexto e tal, mas os oito continuam os mesmos. Lá embaixo, os dois últimos continuam os mesmos, Comercial, Lanterna, Monte Azul. E a briga pra entrar, Taubaté tá próximo, Português Santista tá próximo, enfim, também continua a mesma. Os artilheiros não marcaram, Carlão tem seis gols, João Gabriel tem seis gols, Carlão do Noroeste, João Gabriel do São José, continuam os mesmos também, percebe? Mas tem uma partida que eu tive a honra de trabalhar, Portuguesa Santista 5, São Bento 5, que eu em 33 anos de carreira no jornalismo esportivo nunca tinha presenciado um 5x5. E da forma que foi. Dois times extremamente competentes, dois times com os seus problemas, driblando os seus problemas, o São Bento vai se classificar no G8, a portuguesa vai ter que remar, tava no G8, saiu, tava com muitos problemas de lesão, principalmente. Semana que vem tem Copa do Brasil, tem que lutar contra tudo e contra todos, mas tem condições de estar também. Dois treinadores, Roberto Fonseca no São Bento, fazendo um trabalho primoroso, Sérgio Guedes, campeão da Copa Paulista na Portuguesa Santista, fazendo um trabalho primoroso, driblando tantos e tantos problemas que ele tem, ontem tinham 10 desfalques. Você vê que uma portuguesa Santista foi heróica. São Bento, o Roberto Fonseca, eu trabalhei no jogo passado também, São Bento 1x0 no velo, o time cansou, jogou com chuva, ele colocou 5x6 jogadores titulares no banco de reservas e com os outros 5x6 o time jogou muita bola. Foi um show, foi um show. Esse 5x5 foi um show, eu vou abrir esse vídeo com essa partida porque merece. Maravilhosa partida 5x5. Só peço antes o carinho de vocês, a atenção de vocês pra fazer a inscrição no canal do Luiz Adhemar, pra ativar o sininho, cada novo vídeo. Já gravei da série A4, já gravei da série A3, tô gravando da série A2 agora. Pedi pra você dar seu like, a sua opinião, a sua pergunta, a sua informação. Me ajude a fazer o canal do Luiz Adhemar, como a gente sempre troca ideia lá no Luiz Adhemar, arroba Luiz Adhemar no Instagram e no Twitter, a gente sempre bate papo sobre futebol por ali, certo? Bom, eu tô até com a minha fichinha aqui, ó, é que não vai dar pra ver e tal, mas muitas anotações, claro, pra não ficar o vídeo muito grande, mas foi um 5x5 fantástico. Primeiro, a portuguesa Santista repleta de desfalques, repleta. Muitas lesões, suspensões, e o Serjão, o Sérgio Guedes, cara que eu gosto muito, um cara competente, o Serjão tendo que driblar, sabendo que a semana que vem tem o jogo com o Caxias, lá em Santos, que ele precisa vencer pra seguir na Copa do Brasil, sabendo que o seu time tá fora do G8 e que ele precisa vencer e somar pontos pra voltar pro G8, se classificar, que é o mais importante, enfim, Serjão com muitos problemas. E o Roberto Fonseca, do seu lado, também percebeu um desgaste excessivo num time que vai se classificar, é o vice-líder, tem que fazer uma campanha brilhante, vai se classificar, pegou e deixou Leandro Silva, Marcelo Souza, Lucas Sampaio, Cristiano, Lucas Batatinha, todos no banco de reserva, que tinham sido titulares no jogo com o Velo. E mesmo assim, primeiro tempo, começou com dois minutos de jogo, um pênalti que pra mim foi, um pênalti a favor da portuguesa Santista, foi, o jogador foi derrubado, até o próprio jogador de São Benito falou, não, foi, eu fiz falta, mas foi fora da área, o Júnior falou, não, foi dentro da área e foi, o Franco cobrou e fez um a zero com dois minutos de jogo, dois minutos de jogo, a portuguesa Santista fez um a zero. Aí o Vitão, que jogou no lugar do Batatinha e jogou muita bola, empatou, empatou o Vitão um a um aos onze, e depois o Vitão virou aos quinze, então com quinze minutos do primeiro tempo já tava dois a um, cara. Um jogaço, jogo lá e cá, jogo lá e cá, e num primeiro tempo o São Bento melhor, o São Bento melhor, criando e tal, e a portuguesa com dificuldade. Veio o segundo tempo, com sete minutos de jogo, o Vitão faz três a um. Teve um momento que o pessoal do chat tava falando, é, mas que portuguesa ruim, eu falei, cara, eu não tô vendo a portuguesa jogar mal, eu tô vendo o São Bento jogar muito bem, a portuguesa tá lutando, dentro de todos os seus problemas ela tá lutando com um time fortíssimo, com um time fortíssimo. Aí fez as substituições, tô colocando titulares, o Marcelo Souza, o Lucas Sampaio, o Cristiano, o Batatinha, o Cristiano fez quatro a um aos dezenove do segundo tempo, tava quatro a um, quatro a um pro São Bento. A portuguesa Santista lutando, quatro a um lutando, teve uma bola na trave do Léo Santos, teve uma bola na trave do Franco e a portuguesa lutando. E eu falei até isso durante o jogo. Olha, o torcedor da portuguesa não pode lutar de luta, mesmo com tantos desfalques, com um time fortíssimo ela tá lutando. Aí, o Vavá, acaba o zagueiro Vavá, aos trinta do segundo tempo faz quatro a dois. E o Léo Santos, num passe do Dudu, que entrou muito bem o lateral direito do Dudu, um passe, o Léo Santos faz quatro a três aos trinta e cinco do segundo tempo. Quatro a três. Aí a portuguesa ficou maluca. O São Bento falou, pô, peraí, eu tirei o pé e tal, eu quero jogar bola. E aí o São Bento foi pra cima e fez cinco a três, cinco a três, com o Ravanelli, aos quarenta e quatro. Cinco a três. Ravanelli, numa jogada bonita pelo lado esquerdo do Cristiano, recuperou a bola e tal, o Ravanelli chutou, o goleiro espalmou. Aí tentou tirar ainda o Lucas Cunha, mas entrou a bola, cinco a três, aos quarenta e quatro. Aí não é que o Dudu faz outra jogada, o Franco vai, cinco a quatro, aos quarenta e oito. Quarenta e oito. Cinco a quatro, a portuguesa desconta. Aí a portuguesa vai com tudo, chovendo demais, chovendo aquela coisa, tudo gramado. Tem uma falta pra portuguesa Santista, o juiz até fala, vou dar a falta e vou acabar o jogo. Portuguesa Santista mete a bola na área, o Lucas Cunha, zagueirão, vai de cabeça e faz cinco a cinco. Jogaço, gente, jogaço. Uma pena que não tinha, tinha mil e poucas pessoas só, também tava muita chuva, né? Eu fiz o jogo ontem à tarde do Jabaquara e já fiquei em Santos pra fazer esse jogo pelo canal do futebol paulista, no YouTube da Federação Paulista. Jogaço, parabéns ao Sérgio Guedes, ao Roberto Fonseca e a todos os jogadores. Sei que o torcedor de São Bento, é, calma gente, foi um jogaço e o time jogou bola. Falhou, falhou, a portuguesa também falhou, né? Mas foi um jogaço. Moral da história, o São Bento segue na vice-liderança com vinte e um pontos e a portuguesa segue na décima colocação com treze pontos, mas a um do G8, né? Portuguesa ainda, São Bento vai se classificar. Essa é uma certeza absoluta, mas num jogo épico, pra mim, um dos melhores que eu trabalhei. Um dos melhores que eu trabalhei. E o primeiro em trinta e três anos de carreira, cinco a cinco. Maravilhoso. Já o São José foi fazer o clássico com o Taubaté ontem. Depois de nove anos voltaram a se enfrentar, quase cinco mil pessoas lá em Taubaté. Um primeiro tempo, o Taubaté começou criando, depois o São José e tal, meio morno. Segundo tempo, um pouquinho mais que morno, mas não chegou a ficar quente. E o zero a zero, o São José continua o único invicto, o São José continua liderando e o Taubaté continua, que nem a portuguesa Santista, com treze pontos fora do G8. Mas também ali na boquinha. Taubaté com treze, portuguesa Santista com treze, tem um ponto a menos que o Velo, dois a menos que o Noroeste e o Rio Claro. E três a menos que quinze para se cabe o Oeste. Ou seja, essa briga promete. E o São José, assim como o São Bento, vai se classificar. Na próxima rodada já deve garantir matematicamente sua presença na próxima fase. Vai bem, obrigado. Terceira colocada, a Ferroviária perdeu. E perdeu de um time que está dentro do G8, que é o Noroeste, que continua na sétima colocação. A Ferroviária terceira, o Noroeste o sétimo. E o Noroeste, Ferroviária começou em cima, começou em cima. Quando estava melhor no jogo, o Isael, aprendendo uma rebatida da zaga, faz um a zero para o Noroeste. 692 pessoas só em Bauru. Segundo tempo mais equilibrado. Num passe do Denner, o Pedro Felipe fez dois a zero e liquidou o jogo. Ferroviária, apesar da derrota, terceira colocação com dezessete pontos. Noroeste, apesar da vitória, continua na sétima colocação com quinze pontos. Não pode vacilar também, que está ali no limite. Está dentro do G8, mas está no limite, porque está o bateu porque os santistas estão logo atrás. Estão fora. Então, bela vitória do Noroeste e a Ferroviária ainda está tranquila. O novo quarto colocado é o 15 de Piracicaba. Engatou, hein? O Paulo Roberto Santos engatou vitórias com quinze. Foi a terceira seguida. Foi jogar com o Velo, que também está dentro do G8. Na casa do Velo, em Rio Claro. Anderson Magrão fez um a zero. Anderson Magrão fez um a zero. E aí, depois, o Júlio Vaz, na última bola no primeiro tempo, após uma cobrança de falta, ele cabeça e empatou. 1.839 pagantes em Rio Claro. No segundo tempo, o Minho, no cruzamento do Michel, faz dois a um. Venceu. Contratou o Maikinho. Eu lembro atacante Maikinho. E tem mais um jogador. Contratou dois jogadores, o quinze. Hoje, que eu estou gravando, quinta-feira, dia 22. Ou seja, o quinze está subindo, está crescendo e está reforçando o elenco. O que dá a entender que vai chegar forte para o mata-mata, porque eu entendo que ele estará no mata-mata. O quinze para esse cabo agora é o quarto com 16 pontos. O Velo caiu três posições, mas é o oitavo com 14. Não pode vacilar mais, hein? Vem de duas derrotas para São Bento e agora para o quinze. Já o oitavo colocado. O time do Guilherme vai ter que reagir. Quem tem que tomar cuidado também é o Oeste. Estava perdendo para o Comercial. O Comercial estava ali tentando sair da zona de rebaixamento. O Comercial em Ribeirão Preto não ganhou de ninguém. O Comercial tem todos os piores números. Não venceu nenhuma. Tem o menor número de gols. Tem o pior saldo de gols. Tem a defesa mais vazada. É o time pior da competição. É o Lanterna. Mas fez um a zero com o Igor Miranda. Aí, aos cinquenta do segundo tempo, na última bola do jogo, o goleirão Leonardo vexatoriamente sai e não vê nada. E aí, o Lucas Gadelha empata o jogo. Pior para o Comercial. O técnico Wagner Lopes foi embora. Foi embora porque ele falou que ele foi contratado por uma empresa que ia assumir o SAF do Comercial. Como se fosse fácil, assim, né? Do dia para a noite você vai assumir o SAF. Só que na documentação e tal, não deu certo. A SAF não vai no Comercial e ele foi embora. Atitude covarde, hein? Se é de Ribeirão Preto, pô. Eu achei, viu? Wagner Lopes. Mas hoje, o Ademir Fezã, que tinha sido demitido agora recentemente do Grêmio Prudente, já foi anunciado como o novo treinador do Comercial. Quem tomara que consiga... Vai ser difícil. Mas tomara que consiga escapar desse rebaixamento. Comercial Lanterna, cinco pontos, contratou o Ademir Fezão, o técnico. O Oeste, com esse pontinho, é o quinto colocado. Continua na quinta colocação com 16 dentro do G8, que é importa. Quem continua no G8, mas subiu duas posições, é o Rio Claro. O Rio Claro conseguiu uma vitória maravilhosa. Foi jogar com o Capivariano, que tá ali com o Hélio Cisenando, correndo o perigo de ser mandado embora. O Rio Claro meteu 5x2 no Capivariano. E olha, o Giovani faz 1x0 ao 7 e o Capivariano empata com o Neto Costa aos 17. Aí depois o Rony e o Denilson fazem 3x1 no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, o Yuri ainda desconta. Mas aí o Rafa Marques e o Denilson atropelaram. O técnico, o Adre Gaspar, que estreou duas vitórias seguidas e tá fazendo o time ficar estabelecido no G8 no Rio Claro. O Capivariano tem que tomar cuidado, hein? Enquanto o Rio Claro, com 15 pontos, é o sexto dentro do G8, duas vitórias seguidas, o Capivariano, com 8 pontos, tá ali. A 2 do Monte Azul. Correndo risco de rebaixamento. O time que foi campeão da Série A3 ano passado, esse ano, pode chafurdar e acabar rebaixado. Tem que tomar muito cuidado o Capivariano. Noroeste é o sétimo com 15, já falei que venceu em casa a Ferroviária. E o Velo, que perdeu em casa do 15, é o oitavo, fecha no G8. São José, São Bento, Ferroviária, 15 pelas Caba, Oeste, Rio Claro, Noroeste e Velo. Taubaté, que empatou em casa, é o Nuno com 13. O Português Santista, que empatou em casa, é o décimo com 13. O Linense empatou com o Monte Azul. E olha, eu entendo que o Monte Azul, que poderia estar fora se tivesse vencido o Linense, tem que reclamar mesmo que mais. Por quê? 1x1, o ponto importante pro time que tá lutando contra o rebaixamento fora de casa, beleza. Mas 1x0, o Gustavinho fez 1x0. E depois o Monte Azul teve dois gols anulados. Um gol, o juiz deu. Aí o juiz atendeu. Aí o juiz deu de novo. Aí o juiz atendeu de novo. Dois gols. Pelo menos um deles, pra mim, pelo menos um desses dois, foi um erro claro da arbitragem. E olha, é Márcio Henrique de Góes. A federação tem que dar um gancho nesse cidadão. Dá uma analisada. Vê se eu, olhando, acho que ele errou feio. Dá uma analisada no comportamento dele, atitude e tal. Dá um ganchinho nele. Se ele tiver errado, como eu acho que ele tá errado, dá um ganchinho nele. O Monte Azul fez uma carta de protesto, colocou nas suas redes sociais e mandou pra federação. Vamos ver o que vai dar. Bom, Gustavinho fez 1x0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Luan Santos fez 1x1 aos 13. Certo que o resultado foi ruim pros dois. Os dois tiveram jogadores expulsos. O Alexandro foi expulso do Linense. O João Cubas foi expulso do Monte Azul e 1x1. O Monte Azul segue na 15ª colocação com seis pontos na zona do rebaixamento. E o Linense não consegue ficar próximo do G8. É o 11º. O Alberto Férex também tá balançando por ali. Enfim, 11 pontos na 11ª colocação. Outro que também tá com 11 pontos na 12ª é o Juventus. Foi jogar com o Primavera, o desesperado Primavera. O primeiro acima da zona do rebaixamento. O jogo foi em Dayatuba. O Primavera fez 1x0 e vinha comemorando uma vitória. O Elton 1x0, 4 segundos do tempo. Tá comemorando uma vitória e tal. Mas o Juventus na raça, na raça, na raça. Foi lá aos 40, o Marlon empatou. Mas resultado ruim pros dois. Primavera com sete pontos, tem um acima do Monte Azul. Tá correndo muito risco de rebaixamento o Primavera. E o Juventus não consegue chegar ali no G8. Tá na 12ª colocação com 11 a 13 do G8. Começa a ficar um pouco mais complicado. Abaixo dele só o Capivariano que tem 8. E o Primavera que tem 7, que correm risco junto com o Monte Azul com 6 e o Comercial com 6. Essa é a situação da Série A2. Faltam só cinco rodadas, hein? Só cinco rodadas pra acabar essa primeira fase. Carlão com 6, do Noroeste. João Gabriel com 6, do São José. São os artilheiros. Agora com o Neto Costa que marcou e chegou a 6 também o Neto Costa do Capivariano. O Denilson tem 5, o Felipinho tem 5. O Denilson do Rio Claro, o Felipinho do Velo. Enfim, o Franco da Portuguesa Santista foi a 4. E essa tá sendo a briga pela artilharia. E vamos finalizar o nosso vídeo falando dos jogos do final de semana, hein? Final de semana já tem a 11ª rodada. O bicho tá pegando. O bicho tá pegando, sim. Por que que o bicho tá pegando? Portuguesa Santista e Comercial no final de semana. Sábado, 3 da tarde, o jogo da TV Cultura. Rapaz, Portuguesa Santista precisa vencer pra entrar no G8. Comercial precisa vencer pra sair da zona do rebaixamento. Olha que coisa, rapaz. 16 horas, o Velo e o Rio Claro. Clássico de Rio Claro, que jogaço. Velo e Rio Claro. E olha, o Velo, oitavo colocado. Rio Claro, sexto colocado. Se o Rio Claro vence, pode tirar o seu rival do G8. Certamente vai tirar. Se o Velo vence, o Velo vai passar o Rio Claro e vai ficar mais sossegado. Olha que jogaço. 16 horas de sábado. O São Bento com o Oeste. Outra briga de G4. São Bento vice-líder. Oeste, quinto colocado. Jogão. 17 horas em Piracicaba. 15, Primavera. 15 consolidado no G8. Brigando aí pelas primeiras colocações. Primavera desesperado contra o rebaixamento. No domingo, na Javari, 10 horas da manhã, os Juventus pegando o Taugaté. Os dois precisam vencer para tentar se aproximar ali do G8. Briga importantíssima na tabela. Em Monte Azul, Monte Azul e Noroeste. O Monte Azul precisando vencer para sair e o Noroeste precisando vencer para se consolidar, continuar ali dentro do G8 sem perigos. 10 horas da manhã também em Monte Azul Paulista. E às 11 da manhã, Ferroviária. Terceira colocada. Brigando por classificação. Contra o Capivariano desesperado em Araraquara. 11 horas da manhã no domingo. E no domingo, a tardezinha, ou no máximo à noite, eu venho esmiuçando essa décima primeira rodada da Série A2, que está maravilhosa. É isso aí. Forte abraço a todos. Até lá. Tchau.